Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Taubeki. Hoje eu quero convidar vocês do outro lado da telinha a ficarem aqui comigo para nós fazermos juntinhos um delicioso pãozinho de lanche. Gente, fica uma delícia. Fácil, fácil e rápido de fazer. E se vocês quiserem saber como é que eu faço, não vai embora não. Fica aqui comigo. Bora lá essa receita. Então nós vamos utilizar uma xícara de leite morno. A minha xícara tem 240 ml. Duas colheres de sopa de açúcar. E aqui você vai colocar 10 gramas de fermento biológico seco para pão. Você vai dar uma mexidinha para dissolver o açúcar, tá bem? Depois de vocês misturarem o açúcar com o fermento e o leite, vocês vão pegar 3 colheres de margarina e derreter. Pode levar no banho-maria ou no micro-ombros. É bem rapidinho de fazer, gente. Fácil, fácil. E vocês vão colocar um ovo. Um ovo inteiro. E vocês vão colocar junto a essa misturinha, uma colherzinha de sal, deixar. Mexe. E agora vocês vão acrescentar a farinha de trigo, tá? Aqui tem 4 xícaras de farinha de trigo, tá bom? Então, vocês vão colocando. Reserva o que sobrou. Mexe. Vamos colocar mais a farinha. Vamos mexer de novo. Depois, gente, nós vamos colocar essa massa na bancada, tá? Nós temos que sovar essa massa por 5 minutos. E vamos colocar o restinho da farinha de trigo. E vamos mexer. Como vocês sentirem que não está mais dando para mexer a massa aqui na sua bacia, você vai colocar a sua massa na sua bancada, tá? Ela não pode estar úmida. Isso. Por enquanto, não coloque a farinha não, tá? Vocês vão usar a farinha da bacia. Como eu estou fazendo aqui. E vamos colocar a mão na massa. E vocês vão apertando. Conforme vocês vão vendo que a massa está ficando, ó, grudando na sua mão, vocês vêm com a farinha, você joga um pouquinho. E vamos amassar. Vocês têm que fazer, no mínimo, 5 minutos, tá? Isso aí ativa o fermento na massa. Deixa o seu pão macio. Tá bem, gente? Passei 5 minutos sovando a minha massa. Olha como é que está o pão. Tá vendo, meninas? É desse aqui, olha. Ela está macia, não está grudando, tá? Está muito boa. Está uma delícia de trabalhar. O que agora a gente vai fazer? Na mesma bacia que a gente começou a misturar a nossa massinha, você vai levar a sua massa para descansar, tá? O que você vai utilizar? Um paninho de prato. Você vai cobrir e vai deixar descansando, em média, 30, 40 minutos. Vai depender do clima, da sua cidade, do tempo, tá? Mas depois que eu vou voltar aqui para mostrar para vocês, eu vou dizer o tempo que levei para a minha massa crescer. Tá ok? Já já eu volto. Não sai daí não, hein? Voltei, meninas, depois de 40 minutos, a minha massa descansando. Olha só como é que ela cresceu. Com o auxílio de uma balancinha, eu vou pegar a minha massa, ligar aqui, e vou dividir ela em 50 gramas, tá? Eu quero fazer pãozinhos de 50 gramas. Depois de dividir todas as minhas massas em 50 gramas, eu peguei uma forma, estou untando ela com óleo, vou pegar a minha massa e vou bolear. Ó, desse jeitinho aqui, gente. Você vai pegar a sua mão, você vai fazer como se fosse uma cuia. E você vai botar a sua mão em cima da massa, pressionar, mas não amassar. E vocês vão enrolando assim, ó. Ó, agora, eu vou ensinar a vocês um outro jeito, tá bom? Vocês vão amassar, aqui a massa, ó. Vocês vão colocar as pontinhas dela pra dentro. Ó, desse jeito. E vocês vão fazer bolinhas, como se estivesse fazendo um brigadeiro. Ó, enrolar mais um pouquinho. Ó, tá vendo? Desse jeitinho aqui. Se vocês não conseguirem fazer daquele jeito, tem esse outro jeitinho aqui pra fazer. E vocês vão colocando o seu pãozinho com um espaço de um dedinho, tá vendo? De um para o outro. Bom, depois que eu acabei de fazer todos os meus pãezinhos, renderam 16 pãezinhos, tá vendo, pessoal? Ó, coloquei ele. E o que que agora eu vou fazer? Vou cobrir e vou deixar descansar em média de 15 a 20 minutos. E depois eu volto aqui pra gente finalizar ele e colocar ele no forno, ok? Já se passaram 15 minutinhos. Olha só como é que eles estão. Já liguei o meu forno, tá? A 200 graus, ok? Aqui eu coloquei uma gema e três colheres de sopa de leite, apenas eles. Misturei. E agora, com a ajuda de um pincel, vou pincelar os pãezinhos. E agora eu vou levar ao forno em média de 20 a 25 minutos, ele ação. E já já eu volto com vocês com o resultado final dos nossos pãezinhos. Desliguei meu forno, depois de 20 minutos. Olha que bonitinho, pessoal. Que graça os meus pãezinhos. Todos já assados. Moreninhos. Agora eu vou esperar esfriar só um pouquinho pra eu poder mexer aqui neles. E vou mostrar pra vocês como é que eles estão todos fofinhos, tá bem? Então, meninas, o pãozinho já está mais morninho. Voltei aqui pra mostrar pra vocês como é que ele está fofinho. Vou pegar aqui um. Olha só, gente. Olha aqui. Vou abrir aqui pra vocês. Meu Deus, olha. Nossa, e o cheiro? O cheiro está uma delícia, pessoal. Eu quero agradecer a todos vocês que ficam aqui comigo, assistindo meus vídeos, deixando o seu like, seu comentário. Muito, mas muito obrigado mesmo. Quero mandar pra todos um grande beijo. Um forte abraço. E tchau, tchau. Tchau, tchau.